Olá pessoal, hoje de casa e para mostrar uma coisa que todo mundo está me perguntando, porque sempre que eu estou gravando, sempre tem um miado no fundo, né? Mas ultimamente adotamos uma gatinha, eu moro com minha filha e ela resolveu adotar uma gatinha. A princípio eu pensei, caramba, mas um gato aqui em casa vai atrapalhar, porque como eu gravo aqui em casa, ia mudar totalmente a logística, então eu fico correndo de ponta a ponta o dia inteiro aqui dentro de casa, arruma uma coisa, tira daqui, tira dali para poder gravar e aí simplesmente veio um gatinho que eu falei, gente, vai mudar toda a logística da gravação. Então todos os vídeos saem um miadinho, né? E mais, veio para somar mais ainda, porque dá uma olhada aqui, gente, vocês pediram muito o vídeo da Ravena, ela está aqui, ó, ela acabou de acordar, quem vê, diz que é um anjo, né, gente? Mas realmente é um anjo enviado por Deus aqui, porque, gente, agora ela está aqui, ela acordou, já comeu, e aí ela vai procurar o lugar mais quentinho, que é o ombro e o pescoço aqui, ó, a cara dela de sono. Ela não está querendo gravar muito hoje, porque eu não assinei o contrato dela ainda, está para postar vídeos, né? Então é por isso que ela está em silêncio hoje, Mas em breve ela vai falar, né, Ravena? Dá uma olhada aí, dá um oi para a galera. Dá um oi, Ravena. E é isso. A Ravena foi o nome escolhido, ó, agora ela olhou. O nome escolhido pela minha filha, mas que foi tirado, sim, do filme, né, do filme, do filme não, da série, que está na Netflix, e também dos quadrinhos, dos desenhos animados, que é a Ravena, que é do jovem titãs. Então, está aqui a Ravena. Fala oi, Ravena. Ela está aqui, na verdade ela acorda, ela come, e começa a pular, agora está na fase de pular. Ela fica pulando de ponta a ponta aqui do sofá, e sempre que eu estou trabalhando no notebook, fazendo as edições, ela sempre está pulando em cima do teclado, aí me obriga a fazer o quê? O que é o certo? É ir para a mesa, para editar as coisas, né, os vídeos. E aí ela está aqui, agora acordou, comeu, já pulou para caramba, e agora está aqui. Acorda, Ravena. Raveninha, acorda para falar para o pessoal. E aí é pior, quanto mais passa a mão, aí que ela dorme mais ainda. Então, se eu quiser que ela fale aqui, é só não passar a mão. Mas, ela vai dormir, e está aí. A galera está sempre me perguntando, nossa, tem um gato na sua casa? Tem um gatinho na sua casa? Porque eu sempre ouço o miado. É do vizinho? Falei, não, gente, é daqui mesmo, é aqui de casa mesmo. A Raveninha. Está aqui, ó. E eu falei, já que hoje, eu não comecei a gravar ainda, eu vou editar, editar não, gravar esse vídeo, para mostrar a vocês aí, o novo mascote do canal, que é a Ravena. Né, Ravena? Ela ouviu o nome dela, já levanta as orelhas. Mas, olha lá, está com o olho dela de japonês, bem puxadinho. Ravena, dá uma olhada para mim, Ravena. Dá um oi para o pessoal. Aliás, Ravena, acorda para falar para o pessoal, para eles se inscreverem no canal, dá um like, que ajuda muito ainda. E se vocês têm gato em casa, coloca aqui embaixo, o nome do meu gato é tal. Tá? E é isso aí. Um vídeo aí, para falar sobre a Ravena. Na verdade, a Ravena tem, se eu não me engano, ela vai fazer 50 dias essa semana ainda. É bem novinha. Tá? E aí, está aí, ó. do jeito que ela gosta. Pelo amor de Deus. Que vida, hein, gente? Pois é. Agora eu vou começar a gravar os vídeos. Fiquem ligados no canal. E é isso aí. Não se esquece de colocar aqui embaixo. Coloca o meu gato se chama tal. Tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus, gente. Tchau, Ravena. Tá, tchau. Ravena, sei que você está acordada, Ravena. Ah, sua safadinha. Dá uma olhada para mim. Ah, não. Passou o dedo aí que ela dorme mais ainda. E não tem jeito, gente. Se você quiser acordar, né? Para acordar alguém, você tem que fazer isso aqui, né? E é o pior. Gato, você faz isso aqui para ela um carinho enorme, ó. Tipo, isso aqui eu já acordaria. Se bem que eu não sou gato, né, gente? Mas, ó, fazendo isso aqui para ela um carinho. Tá, ó. E é isso aí. Um beijo para todos. Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Tchau, tchau. E minha cara de sono vai melhorar, gente, que agora eu vou gravar. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí